Projeto Tamar, ou Projeto Tartaruga Marinha, criado em 1980 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovados, IBAM, para proteger os indivíduos e os ovos das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. Todas ameaçadas. Desde sua criação, lançou ao mar cerca de 3 milhões de filhos. Além disso, promove atividades educativas e procura envolver as comunidades no trabalho de preservação, transformando antigos predadores em guardiãs das tartarugas. As cinco espécies protegidas são cabeçuda, tartaruga verde, tartaruga de couro, tartaruga de pente e tartaruga do mar. Música 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 Música